Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô aqui no meu carro, nós estamos na Alemanha uma cidadezinha chamada Iesteten, eu preciso fazer umas compras, eu vou na DM, tô na porta do DM depois eu vou no EDK e depois eu vou no Audi e também depois eu vou lá no chinesinho na Kik ver se tem alguma coisinha lá de Natal só olhar mesmo, a intenção é só olhar, comprar só se achar algo que fala, ai meu Deus do céu eu quero, entendeu? Vem comigo, vamos lá Pinta pra matizar o cabelo da Camila tá aqui ó louro cinza claro reconheço que tem que matinar, apesar de que tem esse extra platino aqui, ela gosta do cabelo bem platinado é sem amoníaco R$3,95 coisinhas que tá faltando lá em casa coisinha pra sobrancelha máscara de cílio que a minha acabou a minha favorita, mas não tinha aqui aí eu peguei uma outra pra provar que eu não conheço ainda olha aqui a marca da DM, olha umas coisinhas bonitinhas mas eu não quero beleza eu quero qualidade e aí eu já provi uma vez e não gostei açúcar açúcar de cana R$2,45 meio quilo açúcar de coco R$4,95 R$2,50 250 gramas óleo de rícino aqui ó RISINUS 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 tem cápsula também tem umas coisinhas mas eu vou mostrar em vídeo tá, separado vídeo de comprinhas pra não ficar expondo as pessoas tá bom? mas aqui eu tô na DM agora eu vou lá no chinesinho se é que ainda tá aberto porque já tá ficando tarde rinquedinhas ó gelzinho borboletinha ai ai são uns coadjuvantes aí né pra dar um cutucão no capeta pra quem tá na menopausa mas eu não vou comprar nada porque eu tô correndo lá na DM é uma perdição aliás entrar na DM é uma perdição né mas não comprei muita coisa supérflua não inclusive comprei coisinhas que tava precisando mesmo coisinha ou outra que eu queria provar tratamentozinho contra mancha agora vamos lá no chinesinho bem primeiro eu vou aqui no EDK que aqui é importante o que eu vou fazer chinesinho é só bater perna tô trazendo minha sacola que eu pretendo pegar só umas coisinhas vamos lá quero pegar uma verdurinha pra hoje e pra amanhã e leite condensado um euro e oitenta e nove centavos e aí tem ele assim ó um euro e quarenta e cinco centavos mas assim eu uso de vez em quando só pra pôr no café pra sobremesa eu gosto desse óleos ó óleo de coco bio sete euros e noventa e nove esse grandão aqui quatro euro esse menor aqui quatro e noventa e nove esse aqui são marcas diferentes olha óleo de pistache de abacate de amêndoas de abóbora de maconha é aqui que eu compro os meus olhos no EDK saia do meu foco deixa eu pegar aqui o tique negris do Pedro pra eu ir embora que já tá bom então um quilo de carne independente de qual carne se é temperada fresca até o salão da pizza conta é um quilo por pessoa e por dia o bom é trazer a família inteira mas eles nunca querem vir comigo daí eu venho sozinha mesmo né caramelo ó caramelo tem de tudo cada coisa é concentrado tem de limão eu vou pegar de caramelo que é pra pôr no café dois euros e noventa e nove tá vendo qualquer um deles aí o de limão põe no mousse o de amêndoa é um concentrado gente muito bom eu não fico sem não tem minhas comprinhas aqui tem umas coisinhas de enfeitezinho mas nada grandioso ainda não ou não vão investir esse ano ou ainda não chegou vamos lá no chinesinho importante pra eles gente ó o advência sei lá como é que chama que é acende cada vela uma vela em cada domingo por exemplo primeiro domingo de dezembro acende uma no próximo domingo acende as duas no próximo as três até no dia do natal por aí eu tão grande parece que tá tardérrimo são cinco e quinze da tarde eu acho que é por isso que as pessoas deprimem sabia muito o dia é muito curtinho a gente fica mais tempo no escuro do que no dia eu acho que é por isso não tem tanto o sol não bom tem gente que é meio vampiro né no TED e na Kik na Kik Kik são dois chinesinhos é tudo produto chinesinho tem tem de tudo um pouco eu gosto dos dois tem gente que gosta mais do TED tem gente tem gente que gosta mais da Kik eu gosto dos dois de natal ó as figuras mas eu não quero nada disso que isso tudo já tem gente é só mesmo pra dar uma olhadinha se tem alguma coisa diferente bonitinha essa ranjinha aqui essa menininha rosinha mas a minha decoração esse ano é toda vermelha e branca imitei o YouTube entendeu ai 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 ó tem as cobertinhas ó ó tem vermelhinha uma delícia pra ficar deitadinho quentinho 12,99 euros tem música tem música pra variar tem muita bola tem até bola aveludada eu sempre gosto de dar uma passadinha eu sempre gosto de dar uma passadinha sabe o que eu gosto de comprar aqui? vela perfumada uns enfeitinhos de natal olha que reninha bonitinha aqui tem uns vidros bonitos quanto que esse vidro não consigo ver o preço tô sem óculos mas é por volta dos 4, 5 euros ó vale muito a pena porque tem muita coisinha bonitinha que se quer limpar bem faz uma decoração linda e baratinha os paninhos ó de chão teve gente que falou ai esses panos que delícia é 1,59 euros ó a unidade tem hora que eu compro 3 por 2 aqui ó tô precisando disso aqui lá em casa mas não vou comprar agora não não tem pressa silicone pra mexer nas panelas na cozinha agora é tudo tema de natal né mas as que eu gosto não tem atenta aqui ó são bem cheirosas essa aqui é provavelmente de canela é por volta de 3 euros mas aqui essa aqui tá sem preço acertei em cheia canela mesmo delícia cheirinho de canela aqui ó tem mais aqui ó que delícia é muito gostosa essa vela mas tá sem preço aqui pra eu mostrar pra vocês eu já sei que é por volta dos 3 euros né eu gosto de mostrar a gente viu isso aqui na Manor ele era 20 francos aqui ele é 12 euros apesar de que o da Manor tem uma qualidade melhor tá gente então nem vale muito a pena pegar esses 12 euros não vale mais a pena pagar 20 no da Manor artificiais pra decorar banheiro e tal ó as coisinhas de cachorrinho aqui ó a maioria das roupinhas da Bela é daqui também aqui pro chocolatinho um monte de coisa de neném ó olha aqui quer ver um conjuntinho de neném aqui ó esse pijaminha por exemplo 6,99 euros ó você vai lá na Suíça um pijaminha desse aí lugar mais barato você vai pagar 19 comprar minhas calçolinhas que quem acompanha sabe que eu não uso calcinha enfiada no rego pra não deformar meu corpo é aqui que eu compro minhas calçolinhas bem baratinha também não tô vendo dos meus modelinhos aqui não lençol lá na Suíça o lugar mais barato é 20 francos um lençol aqui a gente paga 6, 7 euros 5,99 90 por 100 vezes 200 não sei o que que significa isso 7,99 7,99 tem do menor tem do maior aqui ó roupa de cama rosinha 7,99 ao invés de 9,99 vai comprar um negócio desse aqui na Suíça o lugar mais barato que você vai encontrar com esse material é 50 francos não é que eu não achei nada do que eu pretendia não não que eu pretendesse alguma coisa só queria dar uma olhadinha tá levando vocês pra passear como aqui na TED aqui matéria de decoração de Natal às vezes eu gosto mais ou quase sempre eu gosto mais decoração de Natal falo chinesinho gente porque é tudo coisa baratalzinha que eu acredito que seja da China tá mas certeza se é da China eu não sei não aqui ó a roupa do Papai Noel 5,50 euros tem muita gente não gosta de ficar gravando não é chato olha as pelúcias gente olha macaco urso ai eu sou apaixonada por pelúcia olha o leão olha os tamanhzão tem de todos os tamanhos ó tá fraquinho tá fraquinho de decoração tem bastante bolas as mesmas bolas do ano passado vamos embora que eu vou encontrar com a Cirila acabou de ligar eu vou encontrar com ela provavelmente vou falar aqui tô aqui com a Cirila vou mostrar só o ombro dela finaliza esse vlog sem mostrar minha cara vou mostrar seu pé pera ai que eu tô só no óbito que meia cinza você é escrava da beleza amiga? não nem um pouco aqui no meu carro a Cirila já tá ali atrás no carro dela bora pra casa porque eu já vou editar esse vlogzinho colocar pra subir pra vocês assistirem um pouquinho da minha rotina de sexta-feira de hoje frio pá dedel ei ó minhas comprinhas de farmácia aqui vou fazer um videozinho tá? separado porque senão eu não vou isso aqui fica longo demais e supermercado eu só comprei uma verdurinha três latas de leite condensado e um pacotinho de um quilo de chicken nuggets fala oi pro povo aqui quem fica na maior alegria quando eu chego é festa eu posso se eu sair daqui e ali na garagem eu vou na garagem e volto dois minutos ela faz festa quando eu chego é amor é amor pra mais de metro gente joinha você que gostou negativo você que não gostou só não deixe de avaliar o vídeo por favor tá? sexta-feira maravilhosa pra todos nós que merecemos se der eu apareço ao vivo depois tá? fui tchau amores tchau amores